A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, recebeu pedido de autorização para estudos de fase 1 e 2 da vacina Spintec. Isso significa testes em humanos. O imunizante contra a Covid-19 é desenvolvido numa parceria entre a Universidade Federal de Minas Gerais e a Fiocruz. A Spintec é uma das 15 estratégias para desenvolver imunizantes 100% nacionais contra a Covid-19 da rede vírus, formada por especialistas e vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. O estudo Spintec foi protocolado na Anvisa na última sexta-feira para estudos clínicos fase 1 e 2. A análise vai considerar a proposta, o número de participantes e os dados de segurança obtidos até o momento nos estudos pré-clínicos feitos em laboratório e animais. A Spintec utiliza a tecnologia de combinação de proteínas para formar uma única, chamada quimera. Esse composto induz a resposta imune no organismo. Os resultados que nós obtivemos no laboratório nessa fase pré-clínica foram fantásticos e credenciam essa vacina a ser testada em seres humanos a partir desse momento. A expectativa do ministro Marcos Pontes é incluir a nova vacina no Programa Nacional de Imunizações. Ela pode chegar ao mercado e à população ainda em 2022. E o fato de nós termos vacinas nacionais, elas vão poder ser utilizadas nessas vacinações com o controle completo da tecnologia para se atender qualquer tipo de mutação que ocorra no vírus, com a capacidade de produção de insumo farmacêutico em empresas locais, produzindo nota fiscal e empregos no país e podendo atender rapidamente a logística necessária para o Ministério da Saúde.